Veja os nomes, veja o Espírito te envolver, veja o Espírito te envolver, igreja, tu és lavado e regimido, pelo sangue do cordeiro, o Espírito de Deus, Espírito de Deus, estou aqui, Espírito de Deus, estou aqui, aleluia, oh Espírito, estou na igreja, Espírito de Deus, estou aqui, oh Espírito, mais uma vez, Espírito de Deus, estou aqui, Espírito de Deus, estou aqui, oh Espírito, Espírito de Deus, estou aqui, aleluia, vem me restaurar, vem me socorrer, vem derramar do teu poder, oh Espírito, Espírito de Deus, estou aqui, aleluia, oh Espírito, Espírito de Deus, estou aqui, oh Espírito, Espírito de Deus, estou aqui, aleluia, oh Espírito de Deus, estou aqui, oh Espírito, assim como a goza, anseia por água, com a terra seca, precisa da chuva, teu coração, tem o coração, tem o coral que vai no céu, vem ser de ti, 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 eu não sou o sol, meu coração, sem o coração, vó, Oxí, como a goza, não sei a pol сколько de Deus, Como é a ceia Pergunta da rua Pergunta da rua Tem sede de ti Agora eu só passarei Deus o rei Faz o rei Senhor Jesus É a chuva A baixa da gato Como eu perdi Senhor Jesus Pergunta do meu coração Faz o rei 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 Deus te trouxe aqui para mudar de história hoje. Deus, ó Deus, que é nova tua vida. Uma diaconisa de um pregou no começo do mundo. A mulher samaritana. Ele procura o verdadeiro adorador. O adorador que adora o Pai e o Espírito heredado. E pensando aqui, mas hoje o mais é necessário renovar as forças. Olha aí. Tem um louvor que é assim, ó. É antigo, mas é terroroso. É antigo, mas é espiritual. Coloca a mão aqui no coração. Fala, Deus, fecha os olhos. Fecha os olhos, por favor. Deus, me renova. Deus, faz um passo novo. Eu vou pedir agora, Senhor. Eu vou te adorar. O louco é assim. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Não conhece o Senhor igual. É, Tadeu. Ele volta a mim, Senhor Jesus. Tomei. 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 Começa, cadê o balcinho? Necessita ser o dado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Mais uma vez Dá a alma Renovar-me, Senhor Jesus É pra ti, Pai, é pra ti É sério, Senhor É de ter a alma É de ter o Espírito Renovar-me, Senhor Jesus Põe-me teu coração Porque tudo que há dentro do meu coração Aquilo que eu vou mais ouro, eu vou dizer que eu vou mais ouro Necessita ser o dado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de mim 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 Missionários, pastores Amados irmãos nessa noite Eu começo a me alegrar dentro dessa igreja Porque o Deus que jogou o meu e meu inimigo por terra Já começou a me alegrar nessa noite Quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada Eu parei nesse salmo 121 E eu comecei a me alegrar De uma forma tremenda E verdadeira passou de um mar Aleluia Tem pessoas que se apegam E o crucifixo De uma ruta E o bom pedreço de Satanás Que sabe que alguém foi no ronco Na cachoeira No encruzilhada Pegou um canto de pipoca E ofereceu os demônios Aleluia E não teve vinho nenhum E não teve êxito nenhum Mas aqui tem um povo Que tem um nome E é separado E calmar o céu E tem um nome escrito livre na vida E sai lado com a cor do sangue E esse povo daqui Se esse povo daqui Começa a dar glória E exaltar o ordeiro Tirando esse lugar Amar com os salvos Significa salvodear Glorificar Ao eterno Engrandecer Ao nome do Senhor O salvo 121 É uma segurança Do guarda fiel Que se chama Jesus Cristo De Nazaré O Deus eterno O Deus verdadeiro Aleluia Quando eu começo a ver O livro de salvo Eu começo a ver um guerreiro Chamado Davi O qual Deus depositou Uma confiança E chamou ele na terra Como segundo o coração dele Meu Deus Que confiança Que oportunidade Que consciência profunda Que você crescer Que tem confiança De saber Que Deus confia nele Deus confia em mim Ele confia em você Mas não deixe de apujar teu tapete Não deixe de amar a tua cabeça Diga a desprezação Da qual toca a peça e fala Jesus 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 Ele é eterno Ele é a estátua de nós Se ele está aqui nessa morte Começa a bater palminha A desprezação Que coisa minha de Deus Quando eu vejo Deus chamar o profeta Samuel E depois dá uma confiança Pegue o olho filho Para lá Eu quero aquele ali Eu quero milagio Porque eu tenho uma confiança Dele Tremenda Qualquer rapaz Então As ofertas Foi dele Ele começou Ele é seu pai Certamente eu vou honra ele A primeira visão de Deus Sobre a vida de Davi Foi porque ele pisava firme No terreno do seu mar Ele pisava firme No arado Porque ele pisa firme No arado Não tem medo A Aleluia tem determinação Ele tem atitude A Aleluia não adianta você reclamar Se não tem atitude A Aleluia você pedia a Deus E orar se não tem atitude Tem que ter a ameação Eu vou pra casa de Deus Hoje Não tem diabo Não tem empreendimento Não tem obra do inferno Eu tiro Eu pisava o pé Naquele lugar Aleluia Porque toda a missa Naquele lugar Deus vai falar comigo Toda a missa Naquele lugar É o seu da minha peça É o seu do meu milagre Se você pisou nessa noite E começou essa minha vitória Cadê você nessa noite? Cadê você? Cadê já? O diabo é a meta Para o crente Dei em casa Aleluia Ele sabe Desculpe o crente Pisar nesse lugar Aleluia Tira a sandália dos meus pés Qualquer lugar que está pisando É lugar santo Aleluia Porque se você pisar Aleluia 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 Ele falou Deus mandou a trabalhar Deus mandou o anjo Aleluia Ele falou com o gilherão Deus mandou o anjo Ele falou com o José Aleluia Deus chamou o anjo Ele é pós-entor A entrada é na casa de Deus Para falar com o homem Chamando o sacaria O sacerdote Deus mandou o anjo Para te trazer e ajudar Então começa a levantar as mãos Então começa a levantar as mãos Porque a peça Aleluia Se você sente a presença de Deus Você tem que estar ligado com Deus Aleluia E com o capacete E com o coração da justiça Porque você é um guerreiro de Deus Você é um guerreiro de Deus Você é um razão precioso para Deus A Bíblia diz Quando o próprio profeta Samuel Desceu o óleo Sobre a cabeça de Davi A Bíblia Sagrada diz Aleluia Que o Espírito Santo Se apoderou Que Davi falou Esse eu não lago mais Esse eu não lago Porque aonde ele for Eu só com ele Amado de Deus Ele lutou com o Filisteu Ele lutou com o Onsão Aleluia Ele lutou com o Simuciso Aleluia Amados Nós podemos interpretar Essa morte Essa mensagem A luta é pela pisada Do homem de Deus A pisada firme Podemos ver como o profeta O Messias de Mizarias Ele pisou Aleluia Na terra de Israel Todos olharam A Misericóia e a Bíblia Esse está diferente O que é essa diferente? Porque eu me levantei Eu sei que a glória de Deus Está sobre mim Aleluia A fé da Messias de Mizaria Não tem diabo que tinha minha peça Porque o meu Deus me disse Eu criei o ferreiro Que assopra a brasa do fogo Aleluia Também acontece aí O que está impulsado É o Espírito Santo E ele depositou a confiança tremenda Que confiança é essa? Nenhuma Ferramenta Preparada Por esse povo Não prevalece Nenhuma ferramenta Não tem ferramenta Não tem arma Não tem fertiço Nem macumba E quem der esse versículo Se apreca na primeira parte Toda ferramenta Aventuada Conta a tina Mas esquece Ele é embaixo Qualquer E toda língua Que se levantar Em juízo Nós A condenaremos Se você deseja Mais um O que o abate Sério Essa Herança Dos servos Do Senhor E que a justiça Que vem de mim Diz o Senhor Dos exércitos É uma própria confiança É um próprio ciclo de fogo É uma proteção Dinâmica Espiritual Inerrante Imensurável E infalível É uma cobertura potente Porque vem da boca de Deus Vem da palavra de Deus Podemos ser Quando Davi Sem a poder Do Espírito Santo Ele começou a marchar Aonde ele ia Imagina ele atorna A cidade de Adalizé Cujo nome quer dizer O diabo é o ajudador dele Aleluia Ele vencera Ele sempre vencera Porque Deus era ele Mas sempre Se levantou Pra tentar derrubar O chino de Deus Sempre se levantou Pra tentar Pra pé O chino de Deus E o profeta São Paulo Se levantar Tu vai ter que andar Com as tuas próprias pernas Tu vai ter que andar Com a tua próprias pernas Tu vai ter que andar E desceu ao vale E viu ali no vale Um demônio e um filisteu E um gigante Quarenta dias e quarenta mortes Sem afrontar aquele povo Ele falou, meu Deus Quantos soldados Vem aqui Aleluia Quantos homens de oração Quanto homem De Jesus Mas estávamos Porque quem está forte Fica coiro como um demônio a manifestar Quem está forte Fica coiro como um demônio a cair Diabo sabe quem está fraco E sabe quem está forte E Deus vai vir Levar comida com os teus Irmãos Ele abre, samana, abri na tarde Estava no vale E naquele vale Metade de filisteu e salida E levanta um Afrontam todos os dias Era afronta de manhã Era afronta de beijinho Era afronta de tarde Era afronta de noite E o povo foi até agora E agora Não aguento mais Não aguento mais O que eu vou fazer Aí Deus levanta E dá um pênalti Que tinha intimidade com Deus Que tinha determinação Que tinha atitude Quem é ele? Ele vai de Belém O pai dele Gesele Ele estava no amonimato Que tamanho ele é? Baixa essa boca Mas o coração tem fogo A boca tem fogo O que ele faz? Toma a conta de ouvir Aí ele pergulha Ele entra no palácio Para começar com Saúl Saúl de engano Porque ele necessitou Da ajuda Nós temos que saber Quem é que está do nosso lado Nós temos que saber Quem é que anda Constante com a gente Porque Saúl Ele se aproveitou Da unção Que tinha na vida Davi Para vencer O inimigo dele Porque aquele Era de Saúl Porque ele era rei Lá bacana Subnácia E agora Quem vai Descobrir Esse gigante? Olha O gigante De três metros Três metros De reto alto A Bíblia diz Que tinha um escudeiro Que ia à frente dele Uma lança Na ponta Seis quilos e meio Jogaram Derrubaram Seis da sete E saí Canelera De bronze Cotubaleira Espada Afiada E flecha Quando eu vejo Flecha Eu lembro De uma arma De longa distância Porque ninguém Pega a flecha E abre Vai matar alguém Pega a flecha Só de longa distância Aquele estado Que observou De longe Que você não viu Eu lembro De sombra Na Bíblia Que confirmou A minha prova De Josué Quando o Moisés Morreu Josué Assumiu o comando Aleluia E ele viva Ele sentia Na cidade Doce Ele mora Louvado Seja Deus E ele estava Na reta Guarda Deus Na arca O demônio se levantava Se levantava Se levanta Se levanta Se levanta Você não está vendo O inimigo Que Deus está Fica Fica na linhagem Fica na linhagem Que Deus Que Deus Chamou Fica no chamado Que Deus Chamou Os irmãos Se levantam Fica na linhagem Que vocês Que se levantavam Para mim Aí Davi Ninguém vai se levantar E pôr Também Aleluia Aleluia Aí Davi Dentro da alvo O meu Deus Me trouxe aqui Aleluia Para a guerra E a guerra Sobre a minha causa Aleluia Qual é a tua causa Nessa noite Sobre a minha guerra Qual é a tua guerra O gigante Ele caiu Com a face Nos pés Já vi Com a face No pós O que foi Que deram O gigante Uma pedra Pegou no riveiro Jogou-se a pedra Que ela voltou Na testa Aleluia Agora eu pergunto O que é que tinha Dentro dessa pedra A unção de Deus Na vida De Davi Eu orei Deus Davi 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 É o corpo Gigante Os filisteiros Estão lá Na época Quarta Eles correm O povo de Israel Escarra o povo O povo Escravo Do povo de Israel E aumenta Saudados E aos metros Aumenta Pisioneiro E de que se enfia Aquele povo Salou Se exaltou Aleluia Qualquer Vinho pequeno É um Para gigante Aluga E deitou Contra aquele Que é De Deus Aí Deus Falei Epa Epa Um Sai Davi Para tirar Vitória E você Se levanta Contra ele Davi Eu te dei o mistério Davi Eu era contigo Desde lá Do mato Dentro das malharas O urso Vinha Pegava o cordeiro Aleluia Primeiro Samuel Capítulo 17 Davi Após Ele pegava o cordeiro Ele pegava ali E derrubava o urso Não olhava A bênção Feia Não E salva Assim Fora Que abra Com ele Porque o sucesso Dele Está me incomodando Lá pra Xandaraba Xé O sucesso Dele Está me incomodando E agora Onde é que Davi Está? Segundo a Bíblia Sagrada Davi Ele sobe Ao monte Para orar Para clamar Para oferecer A oração Ao Deus Eterno Ao Deus Soberano E no monte Ele começa Sacramar E abrir A boca Com a boca No pó Aleluia E ele elevava Os pensamentos Ao Deus Eterno Eleva Eleva os olhos Para o monte De onde virá Socorro O socorro Só vem do Senhor Quer ver os céus E a terra Ele está clamando E orando E buscando a presença De Deus E jogando os inimigos Estão rolando A terra Aleluia Se você não tem saber Não é que essa Deus Não é de nada Está violando O monte Ele não sabia Que os inimigos Estavam ao redor Dele Saúl O rei Ele tinha que matar Aquele que gracia De uma forma Assustadora Em julgar Em Israel E ele crescia Muito E o povo Falava muito Dele Porque a unção E coloca A unção Faz a diferença Filhinhos Fiquem no chamado Como o Senhor Te chamou Aleluia Deus Não sai O teu chamado Não sai Da porta Você não quer Reserir a sua bênção O seu pecado Jornal Seja Deixar Fica em Israel Até que no alto Seja revestido De potés Aleluia Deus Glificado Seja Deus Irão Aquele que A vida Nos poderia Esportiva Assombra O que é importante Nesse Gançar Direito O Senhor Meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Porque Ele Vai dar O laço Do passar E eu Aleluia E saúl Fala Agora eu pego ele Agora eu pego ele Agora eu vou destruir ele Quando já Saúl A vista Davi Davi estava de joelho Passou O ano E saúl Agora eu peguei Aquele que eu tomo Agora está tudo em minhas mãos Saúl Na porta direita Mas se quer Só tinha dele Só tinha dele E agora Amados